Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma super lembrancinha de Páscoa que vocês vão amar. São trufas boleadas, elas são feitas na mão. Isso mesmo, então é diferente de bombom que a gente vê com casquinha de chocolate, feito na forminha. Isso aqui são trufas de verdade. Aqui eu tenho chocolate nobre, manteiga de verdade, creme de leite, coco ralado opcional, amendoim moído opcional. E aqui eu tenho whisky, pode ser conhaque, cachaça, vodka, qualquer tipo de bebida alcoólica. A trufa de verdade, ela vai bebida alcoólica. Vamos começar derretendo o nosso chocolate. Aqui está meu chocolate, eu coloquei no micro-ondas 30 segundos, tirei, coloquei mais 30 e aqui está, já está derretido. Eu vou misturar aqui até derreter por completo. Cris, não tenho micro-ondas, como que eu faço? Você não tem micro-ondas? Eu vou te falar um jeito super simples. Você vai aquecer o seu creme de leite, vai deixar ele morno e vai acrescentar no chocolate raspado aqui dentro e vai derreter com a própria quentura do seu creme de leite, tá? Então, ó, chocolate derretido, acrescentei meu creme de leite. A manteiga eu vou colocar em temperatura morninha, tá? Derretida. A minha manteiga. Ai, Cris, não tenho manteiga. Pode ser margarina? Não, gente, não pode ser margarina. Margarina, ela é uma banha vegetal, né? Ela não é manteiga. Então, tem que ser manteiga sim. Se você quiser uma trufa de verdade, com sabor de verdade, então é a manteiga. Agora, eu vou colocar a minha cachaça ou a minha essência. Bom, tá pronto, tá? Então, eu vou dividir a minha receita, porque eu quero dois sabores de trufa. Eu quero o sabor de amendoim e o sabor de coco. Agora, a gente vai acrescentar aqui o meu coco ralado e aqui o meu amendoim moído. Vou misturar aqui o meu coco. Agora, a gente vai misturar esse daqui com o amendoim. Ai, eu quero colocar pistache. Pode colocar pistache, nozes, amêndoa, castanha, tudo trituradinho, tá? Prontinho. Agora, a gente vai levar ele na geladeira por cerca de duas horas. A gente quer ele em ponto bem firme. Um saquinho. Vou colocar aqui pra não pingar nada, não dar gosto na minha trufa. Aqui está a minha primeira trufa que a gente vai fazer. Essa daqui é de amendoim. Olha lá. Olha a textura dela, tá vendo? É quase ponto de brigadeiro, né? Praticamente ponto de brigadeiro. Então, a gente vai fazer como? Nós vamos bolear com a mão mesmo. Não vai fazer bolinha, porque eu não quero uma bolinha perfeita. Eu quero uma trufinha rústica. Então, nós vamos fazer isso com todas as bolinhas. Olha só. Nossas trufas estão boleadas. Eu troquei de luva. Essa daqui adere mais. Aqui eu tenho chocolate derretido. E a gente vai apenas fazer uma leve casquinha na nossa trufa. Isso aqui é opcional. Ó. Eu vou colocar aqui e vou bolear. É isso aqui mesmo que você tá vendo. Essa melequinha que a gente vai fazer. Ela vai formar uma leve casquinha. Nós vamos boleando assim, ó. Com chocolate. Todas as nossas trufas já foram, né? Boleadas no chocolate. Aqui eu tenho cacau em pó 100%. E a gente vai colocar as trufinhas aqui dentro. E eu vou dar uma leve agitadinha aqui. Olha só que delícia que fica. Olha. Original, né? Que eu separei umas caixetas pra gente fazer um presentinho bem legal. Olha que charme. Essa daqui é a trufa de amendoim. Você vai fazer o mesmo processo com a de coco. E você vai ter dois sabores. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E adquira aqui, ó. Essa opção maravilhosa pra presente de Páscoa. Não só Páscoa, né? Também pode ser dia das mães, dia dos namorados. E até o próximo vídeo. Fui!